Está chegando ao fim o prazo para a pré-matrícula e a rematrícula nas escolas públicas. Quem não conseguir acompanhar os prazos terá uma oportunidade apenas o ano que vem, mas com algumas limitações. Confira na reportagem de Emerson William. Raquel é mãe de três filhos, Arthur, Davi e Maria. Todos eles estudam na escola municipal Ramstebit, no Jardim Morumbi, em Três Lagoas. Assim que abriu o período de rematrícula, ela já garantiu a vaga das crianças. Logo quando a escola já anunciou que era para fazer a rematrícula, eu já fiz, já para garantir a vaga, porque senão a escola tem um prazo para poder fazer e mandar para a secretaria, senão a gente fica sem vaga e aí a escola já não consegue fazer mais nada, acaba ficando sem a vaga. Raquel conta que o processo no site foi didático. Eles já têm todos os dados, o que eles precisam é só do endereço atual para ver se você continua no mesmo endereço e, importantíssimo, uma carteirinha de vacinação para ver se está tudo certo, as vacinas estão tudo corretas, se não tiver eles não fazem, então a vacina precisa estar em dia. E isso é bom também, né? A Viviane é mãe de dois filhos, o Cauê e a Júlia, que também estudam na rede municipal de ensino. Ela também já fez a rematrícula dos filhos e destacou a facilidade. Em um futuro próximo, Viviane planeja transferir os filhos para escolas estaduais. Foi bem fácil e rápido, bem prático, né? Porque eles já tinham a documentação do ano passado, então foi bem prático. Porque como eu vim de transferência para outro estado, então eu não consegui ainda, na estadual, que era o certo para eles estar ficando, né? Mas por enquanto ainda está me agradando, na municipal, que eles conseguirem a vaga. Termina nesta semana o prazo de rematrícula para as escolas públicas de Três Lagoas. No dia 20 de dezembro se encerra o prazo para as escolas municipais e no dia 22 de dezembro para as escolas estaduais. A rede municipal de ensino atende 17 mil estudantes entre 0 e 14 anos de idade, divididos em 41 unidades. Quem ainda não conseguiu realizar a rematrícula ou a pré-matrícula, pode se dirigir presencialmente à Secretaria de Educação e Cultura, localizada na rua Alexandre Costa, número 130, no centro. Quem perder a primeira etapa vai ter uma nova chance no ano de 2024, como explica a diretora da Central de Matrículas, Elisângela Aguiar. Na segunda etapa, para aqueles que não conseguiram os novos estudantes fazer essa matrícula, nós temos do dia 8 ao dia 26, como segunda etapa para esse processo. E a partir do dia 7 de fevereiro, também caso ele ainda não tenha conseguido vir nas duas primeiras etapas, ele consegue, ao longo desta data, a partir de todo o ano, fazer a matrícula na nossa reme. Nesta sexta-feira, dia 22, para pais e responsáveis que matricularam seus filhos na rede estadual de ensino, já deve sair a lista de designação do aluno para cada unidade. São 12 mil alunos distribuídos em 12 escolas estaduais no município, que atendem ensino fundamental, médio e UEJA. Quem não conseguir acompanhar o prazo, também terá uma nova oportunidade em 2024, como explica a coordenadora regional da educação, Marisete Bazé. Nós temos ainda a segunda designação, que começa dia 13 do 1 e vai até 19 do 1. Passou este período, não tem mais designação. O pai entra no site e já designa seu filho para a escola que tem vaga. Aí ele pode perder a chance de o filho estudar na escola onde ele queria, ou próximo à sua casa. Na rede estadual de ensino, as rematrículas e pré-matrículas são realizadas apenas pelo site www.matriculadigital.ms.gov.br ou pelo telefone 0800 647 0028. www.matriculadigital.ms.gov.br och arrivando ju расistimento de Hackadagio 8 www.matriculadigital.ms.gov.br